Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje eu venho apresentar para vocês um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que tem poder para o abençoar, um Deus amado que não aceita que o ser humano vem adorar outros deuses, porque o nosso Deus está no céu, nosso Deus não é um Deus feito de barro, não é um Deus feito de madeira, não é um Deus feito de papel, o nosso Deus ele é vivo, o nosso Deus é o criador do céu e da terra, porque muitos meus amados, crê num Deus morto, num Deus de barro, num Deus de madeira, num Deus de papel, num Deus que não fala, num Deus que não anda, num Deus que não ouve, num Deus que não tem nenhum poder e a palavra do Senhor nos exalta neste momento, estes são Deus que não tem poder e muito tem os adorado, são ídolos, são idolatria e Deus odeia os idólatra, porque os idólatra adoram Deus que não tem poder, Deus não aceita adoração a outros deuses, porque somente ele é Deus, somente ele tem poder para abençoar o ser humano, o nosso Deus amado, é o Deus de Abraão, não podemos encurvar diante outro Deus, não podemos ser uma pessoa idólatra, não devemos idolatrar, o que é idolatria? É aquilo amado, que nós colocamos no lugar de Deus, é aquilo meu irmão, que você coloca no lugar de Deus, muitas das vezes você idólatra o teu pastor, muitas das vezes você idólatra o teu filho, a tua filha e esquece de adorar ao Senhor, mas em primeiro lugar, adoração é o Senhor, porque o nosso Deus é o nosso Deus é o dono da vida, porque o nosso Deus, ele é o Criador, que que eu volto a dizer, somente Deus pode ser adorado, não divide a sua adoração, adore somente a ele, porque ele é digno de toda a adoração, o louvor é para ele amado, a glória pertence a ele, não dê glória às coisas do mundo, não dê glória aos ídolos, não dê glória às imagens, não dê glória para as coisas que não traz etificação, mas adoração, pertence a ele, o nosso Deus amado, ele quer ser adorado, eu quero falar neste momento com você, que tem adorado os ídolos, que tem curvado diante dos ídolos, tem prestado referência aos ídolos, deixa isto meu irmão, deixa isto minha irmã, passa a adorar um Deus vivo, passa a crer num Deus que tem poder, para de olhar por esses Deus que não fala, esses Deus mudo, esses Deus surdo, esses Deus que não tem nenhum poder, adore somente a Deus, Deus te deu uma voz linda para adorar a ele, exaltar o nome dele, Deus te deu inteligência para você falar com ele, adoração amado, é mensagem escantada, quando você começa a adorar, o Espírito Santo se manifesta, a glória de Deus é manifestado, todas as vezes que o ser humano conhece a Deus, olha irmão, este Deus eu estou falando, eu estou falando, que todo ser humano precisa conhecer a ele, não é um Deus de madeira, não é um Deus de barro, mas é um Deus que tem poder, para o abençoar, muitas pessoas cegas, adorando um Deus de madeira, adorando um Deus de barro, prestando referência, um Deus mudo, meu irmão, abre os teus olhos, receba neste momento, o colírio espiritual, que é o Espírito Santo, para você enxergar e contemplar as maravilhas de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, de um Deus que neste momento está falando comigo, está passando para você, que está ouvindo esta palavra, não tema, porque eu sou contigo, Deus ele é contigo, meu irmão, crê neste Deus que nós servimos, crê mais nele, confia nele, chega até a ele, abandona os ídolos, abandona as idolatria, abandona as imagens de escultura, que não anda, que não fala, tem olhos mas não vê, deixa isto e vem para Cristo, porque Cristo é a verdade, a verdade é Jesus, a verdade é o Senhor, só ele pode te salvar, meu irmão, quem vai te salvar é Jesus Cristo, não é imagem de escultura, não é imagem feita de madeira, tampouco de papel, amado, isto tudo é destruído, mas o Deus que nós servimos, é um Deus vivo, é um Deus invisível, é um Deus criador dos céus e da terra, é um Deus que neste momento, estou falando com ele, na permissão dele, eu estou te apresentando ele, receba ele neste momento, deixa ele entrar na tua vida, aceita ele como salvador da tua alma, ele vai mudar o seu modo de falar, ele vai mudar o seu modo de agir, ele vai mudar o seu modo de enxergar, tu vai ver a glória de Deus, tu vai ver o brilho de Deus sobre a tua vida, meu amado, não farás para ti imagem de escultura, semelhante a Deus, porque não há outro Deus, amado, não farás para ti imagem de escultura, não adore imagem, mas adore o Senhor, adora somente a ele, ele é digno das nossas adorações, o homem está sendo destruído, porque falta o conhecimento, o homem não quer a verdade, o homem quer adorar é ídolos, o homem quer adorar é imagem, fazendo imagem, a semelhança de Deus, amado, a semelhança de Deus é o ser humano, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, o Senhor falou, façamos o homem, a imagem, a minha semelhança, o que seja a imagem e a nossa semelhança, nós somos a imagem, nós somos a semelhança do Senhor, então não há outro Deus para ser adorado, ele é o único, ele é eterno, ele é divino, de eternidade a eternidade, Deus já o existia, amém? Que esta palavra seja luz para o teu caminho, que esta palavra o ensino para a tua vida espiritual, em nome de Jesus Amantíssimo Deus, Pai querido, Pai Santo, te dou graça Senhor, por esta palavra, que neste momento acabamos de compartilhar, que a pessoa que ouvir esta palavra, e abrir o coração, e receber esta palavra, fará um grande grande efeito na vida dele